Galerinha, agora nós vamos iniciar na página 12. Peço que vocês acompanhem a leitura da professora. Ao término de cada página, a professora vai compartilhar a apostila online para que vocês observem e corrijam os erros. Não é para copiar resposta, tá? É para corrigir os erros, ok? Você vai fechar um áudio aqui que está fazendo muito barulho. Quem está entrando agora, que está ali conectando, nós estamos no livro didático, página 12 de Matemática. Seguindo pistas. Terceiro ano, atenção. Acompanhe a leitura da professora lá no livro didático de vocês. O rio Nilo, ele está localizado no nordeste da África. Ele é considerado um dos maiores rios do mundo. Olha só, ele tem 6.650 quilômetros de extensão. 6.650 quilômetros de extensão. Lá na letra A, se a gente comparar com a extensão do rio Amazonas, qual é o maior? O rio Nilo ou o rio Amazonas em extensão, pessoal? O rio Amazonas. Voltem lá na página 8. Página 8 não, perdão. Aqui, rio Amazonas. Lá na página 4, fala do rio Amazonas e da extensão dele. Qual é a extensão dele? Voltem lá na página 4 e falem para a professora. 6.992. Tá. O rio Amazonas tem 6.992. O rio Nilo tem 6.650. Ela não está entendendo. Qual é o maior terceiro ano? Rio Amazonas. O Amazonas. Tudo bem. Então, lá na letra A, de letra maiúscula, vocês vão escrever. O rio Amazonas, o maiúsculo, rio maiúsculo, Amazonas maiúsculo, tá? O rio Amazonas é o maior. Ponto final. Pegue um opitinho e já vão respondendo, tá bom? Pode tampar, tá ligado. Ô, Piotr, eu lembro também que porque, não só por causa da extensão, mas por causa que falou numa parte que o rio Amazonas é o maior rio do mundo. Isso mesmo, em extensão, né? Pessoal, então lá na letra A, vocês escreveram. O rio Amazonas é o maior. Lembrando que a palavra rio e a palavra Amazonas é letra maiúscula, tá bom? Substantivo próprio, é o nome de um rio. Próximo, qual é a página? Página 12, Luca. Página 12 de matemática. Galerinha, todo mundo lá na página 12 de matemática com a professora. Respondendo a letra A, um amigo já identificou lá, alguns alunos identificaram, e a resposta é, na letra A da página 12 de matemática, o rio Amazonas é o maior. O maior. Certo? Pessoal, eu só peço que, André, por gentileza, feche o teu áudio, porque aí tem vários amigos, né? Então, ele dá interferência de um áudio para outro, tá? Letra B. Qual é a diferença em quilômetros no comprimento desses dois rios? Para responder essa pergunta, siga os passos. Então, olha só. Primeiro passo. Represente no ábaco o comprimento do rio Amazonas. O comprimento do rio Amazonas é 6.992. Então, lá no ábaco, vocês vão iniciar pela unidade, lembra? Para representar, inicia sempre lá na unidade. Desenhe, Rafael, duas argolinhas na unidade. Vamos lá. Lá no ábaco da página 12. Lá na unidade, desenha duas argolinhas. Na dezena, desenha nove argolinhas. Na centena, vai desenhar nove argolinhas também. E lá na unidade de milhar, vocês vão desenhar seis argolinhas. Porque é pra representar os seis mil. Certo? Vamos conferir, então. Lá no ábaco da página 12, vocês desenharam na unidade, duas argolinhas. Na dezena, nove argolinhas. Na centena, nove argolinhas. E na unidade de milhar, seis argolinhas. Tudo bem, Cauã? Tudo bem? Desenharam, pessoal? Vamos lá pra próxima, então. Pra próxima etapa. Para saber, quantos quilômetros a mais temos que descobrir a diferença entre a extensão? Entre as extensões? Agora, vocês vão assinalar um xizinho nas argolas. E você precisa retirar das hastes pensando na extensão do rio Nilo. Então, vamos lá. O rio Nilo é seis mil seiscentos e cinquenta. Certo? Tem alguma unidade no número seis mil seiscentos e cinquenta, pessoal? Não. Então, lá na haste da unidade, pula. Não precisa fazer nada. Lá na haste da dezena, no rio Nilo, aparece cinco. Certo? Vocês vão fazer um xizinho em quantas? Em cinco. Então, lá na dezena, faz um xizinho em cinco argolinhas da dezena. Pode falar, Helena. Ô, prof, a gente tem nove argolinhas. A gente tem que fazer um xizinho em uma, depois em duas, ou já pode fazer xizinho na cinco? A prof prefere que você faça de uma em uma, tá? Faz um xizinho em cinco, mais de uma em uma. E depois você vai conseguir identificar melhor quanto sobrou. Pode falar, Marina. Ô, Prô. Oi? É, eu não entendi aqui a dois. Ó, o que que tu vai fazer agora? Ali no ábaco, vocês representaram a quantidade de quilômetros do rio Amazonas, certo? 6.992. Tu representou ali através das argolinhas. Agora, tu vai riscar no ábaco as argolinhas que representam a quantidade do rio Nilo. Então, lá no, ó, o rio Nilo tem 6.650 quilômetros de extensão. 6.650. Então, lá na unidade é zero. Tu não vai riscar nada. Aí, tu vai lá na haste da dezena no ábaco. Lá na haste da dezena, tu desenhou nove. O rio Nilo, lá na dezena, ele tem cinco. Então, tu vai riscar cinco que tu desenhou. Faz um xizinho em cinco na dezena. Continuando. Lá na centena, terceiro ano, no rio Nilo aparece seis centenas, certo? E no rio Amazonas tem nove. Então, vocês vão fazer um xizinho em seis. Seis argolinhas da centena. Pode falar, Felipe. Quando a gente faz o risco, a gente faz de baixo para cima ou de cima para baixo? O prof gosta que faça sempre de baixo para cima, tá? Mas se quiser fazer de cima para baixo, não tem problema. De cima para baixo, ele vai mostrar realmente que sobrou no ábaco, tá? Sim. Oi. O prof, qual é o número do rio ali que você falou que ele tem que riscar o nome dele? O rio Nilo vai riscar a quantidade de seis mil seiscentos e cinquenta. A gente já riscou lá. Na verdade, não riscaram nada na unidade, porque é zero. Na dezena, vocês tinham que riscar cinco argolinhas. Na centena, vocês teriam que riscar seis argolinhas. E na unidade de milhar, risca também as seis argolinhas que estão aparecendo ali. Então, a unidade de milhar vai ficar com zero, porque vocês vão riscar todas elas que vocês desenharam. Tá? 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 Deixa a prof compartilhar aqui a tela com vocês. Prof, é assim? Só um pouquinho, Helena. A prof já vai explicar aqui no compartilhamento da tela. Levanta a mão um pouquinho. Pessoal, observem ali então, ó. Deixa eu só a prof voltar pra limpar a tela. Às vezes, vocês não fazem de propósito, gente. Só o fato de mexer no computador, ele já risca, tá? Vamos lá, então. Olhem aqui pra tela da professora rapidinho. Olhem aqui pra minha tela. Larga o lápis rapidinho e olhem aqui pra vocês prestarem atenção. O primeiro passo, vocês teriam que representar no ábaco, através das argolinhas, o número seis mil novecentos e noventa e dois. Então, ali vocês desenharam. Pra representar o dois, na unidade, as duas argolinhas. Pra representar o nove, na dezena, vocês desenharam nove argolas. Na centena, nove argolas. E na unidade de milhar, seis argolas. Então, nesse ábaco, vocês representaram a quantidade. Seis mil novecentos e noventa e dois. Agora, vamos lá. Na unidade, vocês não riscaram nada, certo? Aqui, na dezena, vocês teriam que riscar cinco. Cinco. Na centena, vocês teriam que riscar seis. Observem ali, porque ele não fica registrado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E na unidade de milhar, vocês teriam que riscar todos eles, né? Os seis que estão aparecendo aqui, certo? Todo mundo fez assim em terceiro ano? Sim. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Sim. Não. Não, a gente fez uma conta de menos pra saber a diferença. Uma subtração pra saber a diferença, né? Quando a gente risca ali, a gente tá retirando. A gente tá subtraindo a quantidade da extensão do rio Nilo. Então, continuando. Escreva no quadro o valor de lugar, o número representado pelas argolas que restaram no ábaco. Quem pode falar pra mim quantas foram as argolas que restaram no ábaco? Pode falar, Felipe. Sobraram. Três argolas na centena. Começa pela unidade, sempre pela unidade, Felipe. Tá bom. Duas argolas na unidade, quatro argolas na dezena e três argolas na centena. Muito bem. Todos chegaram a esse mesmo resultado terceiro ano? Ok? O prof travou, eu não consegui escutar. O prof travou, eu não consegui escutar. A Pro vai repetir, então. O Felipe respondeu o que está registrado ali na imagem que vocês estão vendo na tela. O Felipe disse que sobraram, restaram de argolas no ábaco. Na ordem das unidades, duas. Na ordem das dezenas, quatro. E na ordem das centenas, três. Está correto, tá, Manuela? Como o Felipe falou e como está registrado aqui na imagem, ok? Coloquem lá no quadro o valor de lugar, terceiro ano. E aí, vocês vão completar a frase. O rio Amazonas tem 342 quilômetros a mais que o rio Nilo. A gente precisa lembrar do seguinte. Um quilômetro equivale a mil metros. Então, se for por metros, ele tem 342 mil metros a mais que o rio Nilo, ok? Ô, prof, se a gente... Para descobrir isso, a gente tem que fazer uma conta de vezes. Tem que multiplicar, né? Como, filhão? Para descobrir quantos metros que tem o rio Amazonas, a gente tem que fazer uma conta de vezes, né? Tu multiplica o 342 vezes mil, né? Um quilômetro equivale a... Prof. Então, tem 342 mil metros. Quem está me chamando, pode falar. Lembrando que quando a prof está com a tela aqui compartilhada, eu não consigo ver todos, tá? Pode falar. Quem está me chamando... É a Júlia. Até que página a gente vai hoje? A gente vai hoje até a 14. Pessoal, agora vamos para a etapa 4, ok? Indique na reta numérica onde ficam aproximadamente os números que representam a extensão dos rios. Terceiro ano. Então, vamos lá. Quem pode falar para mim aproximadamente mais ou menos onde fica a extensão desses rios? Ó, lá na reta tem mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, seis mil e sete mil. A prof já deu um spoiler aí quando a prof respondeu lá no Felipe, né, Felipe? Então, se a gente pensar que a cada quilômetro eu tenho mil metros, se eu estou falando de seis mil, novecentos e noventa e dois quilômetros, eu estou falando de seis mil, novecentos e noventa e dois mil metros, certo? Eu acho que ele fica entre bem perto dos sete mil e um pouquinho distante dos seis mil. Isso mesmo, Felipe. Todo mundo conseguiu identificar dessa forma terceiro ano? Então, eu levantei a mão lá, então esqueci que tu não viajante. Ah, tá, Valente. Prof, prof, fica travando, eu não consigo escutar. Pessoal, só para a Manu, tá bela para ela mandar para mim daí, tá? Para mim também travou, para mim não dá. Para mim também não dá. A Manu e o Alta estão no mesmo lugar, né? Estão com a mesma conexão de internet. Todo mundo, prof. Pois não é estranho. O meu não está travando. O André e a Larissa não estão travando. E nós vamos continuar. Para mim também não está travando. Manu, se estiver muito difícil para te continuar aqui, aí tu fica do ladinho da Larissa. Pode ser? Ô, prof, pode ser, mas você pode ir e clicar de novo a última, a 4? Posso, sim. Pessoal, a Lida pedindo para vocês indicarem na reta numérica onde ficam aproximadamente os dois números que representam a extensão dos rios. Então, a gente tem que pensar primeiro nos dois números. Lucas, deixa o teu áudio que aí a conversa aí está atrapalhando aqui. Pessoal, a gente tem que pensar então nos dois números que a gente está trabalhando. Nós estamos trabalhando o número 6.992 e o número 6.650. Então, de onde é que são esses números? Extensão do rio Nilo, 6.650 em quilômetros. E a extensão do rio Amazonas, 6.992 quilômetros, certo? Então, se a gente falar em quilômetros, um quilômetro equivale a mil metros. Então, a gente está falando ali de 6.992 mil metros, certo? Profe, travou. Ô, Luca, então eu vou pedir que tu fique perto do André, porque tu, a Manu, o André e a Larissa estão no mesmo lugar. Está travando para dois e para dois não está travando. É, para mim pelo menos não está travando. Então, vocês têm que estar pertinho então do amigo que não está travando, tá bom? Porque aí é a tua conexão aí, Luca, não é a da prof aqui. Pessoal... Tá, eu vou sair. Pessoal, olha só. Ô, Luca, tu sai, mas tu fica lá perto do André para acompanhar a aula. Cada um prestando atenção no seu conteúdo, no seu material didático. Pessoal, então vamos lá. Se a gente está falando dos números 6.992 e o número 6.000... 6.650, ali o Felipe já adiantou dizendo que na reta numérica onde aparece do 1.000 ao 9.000, o Felipe comentou o seguinte, o Rio Amazonas, ele vai ficar bem pertinho ali do risco onde está indicando 7.000, né? Porque a gente está falando da quantidade 6.992, falta só 8 para chegar no 7.000. Então, ele aparece bem pertinho ali. Já o Rio Nilo, ele está um pouquinho antes, porque ele é em menor quantidade. Ele aparece no 6.650. Então, olha só. Olha ali, Felipe. Felipe, terceiro ano, André e companhia limitada. Agora, atenção na professora para vocês entenderem. A reta numérica, ela está aparecendo os números... Está demonstrando, representando os números de 1.000 a 9.000. E pediu que vocês colocassem lá os dois números que apareceram. Os dois números são 6.992 e 6.650. Então, o Felipe já falou ali antecipado. Prof, o 6.992 vai ficar bem pertinho do risco dos 7.000, né? Porque faltam só 8 para chegar. Já lá, a extensão do Rio Nilo, que é 6.650, fica lá um pouquinho depois da metade. Estão vendo ali? Um pouquinho depois da metade dos 6.000, ó. Vocês chegaram a essa conclusão terceiro ano? Todo mundo conseguiu entender? Sim? Sim. Então, vamos lá. O Felipe, sabe o que eu fiz para conseguir achar o... Para poder fazer ali o Rio Nilo? O que é isso? Eu fiz cinco risquinhos, um bem pertinho do outro. E daí eu risquei onde é que estava o último risco. Maior, menor ou igual? A Alana escolheu um desses números. Olhem ali, ó. Tem o 5.279, o 7.341, tem o 6.345, aparece também o 9.567, o 6.979, o 7.273 e aparece ali no final o 7.142. Terceiro ano. Agora é a vez de vocês. Descubra qual foi esse número com base nas dicas a seguir. Então, ó. Atenção, quero ver quem vai responder primeiro. Eu vou até sair da tela cheia para ver quem vai levantar a mão primeiro. Meu ócio ali. Ó, atenção. É formado por quatro algarismos diferentes. Então, ó. Eu tenho a ordem da unidade, da dezena, da centena e da unidade de milhar. Eu estou falando de mil aí. O algarismo das unidades de milhar é maior que seis. Opa! Então, ali, os que aparecem na unidade de milhar menor que seis já não é. Então, já descarta. Tem o algarismo quatro das dezenas. Já achei, Piof. Posso falar? Calma aí. Só um pouquinho. Tem o algarismo quatro. Eu vou. Calma, gente. Calma. Calma aí. Será que só com essas dicas é possível descobrir qual é o número que a Lana escolheu? Sim, 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 sim. Não, porque tem dois números. Tem dois números, Piof, que pode ser. Isso mesmo, Isis. Galera, olha, atenção. Não, não pode. Não, não tem. Não tem. O último. O último aqui. E esse aqui, o segundo. Isso mesmo, Isis. Tem um lá em cima também. É, ó, parabéns pra Isis que identificou. Isso mesmo, Isis. Pronto. Tem um lá em cima. Pode ser. Tá um pouquinho. Isis, responde a segunda pra mim, então. Quais números sobraram? Com essas dicas que eu falei, terceiro ano, vocês descartaram cinco números. Sobraram dois possíveis aí. Quais foram os dois possíveis que sobraram, Isis? Sete mil trezentos e quarenta e um. E sete mil cento e quarenta e dois. Isso mesmo, muito bem. Terceiro ano. Então, lá na primeira bolinha do Diga Aí, vocês vão escrever. Com essas dicas, é possível descobrir qual número ela escreveu? Vocês vão escrever a palavra não. Ainda não é possível. Ok? Então, escrevam lá. Não. Ô, prof. Eu tinha arriscado todos e eu vi que sobraram dois, mas eu juro que eu não vi o lá de baixo. Tá. Segunda bolinha, terceiro ano. Quais os números sobraram? A Isis já respondeu. Então, escrevam lá. Na segunda bolinha da sessão Diga Aí. Vocês vão escrever o número. Sete mil cento e quarenta e dois. E sete mil trezentos e quarenta e um. Eu sei onde que é pra gente escrever. Lá na página treze, lá embaixo, na segunda bolinha. A primeira bolinha, tu escreve não ali do lado. As verdinhas ou as verdinhas? As verdinhas. As verdinhas, lá embaixo. Pronto. Só um pouquinho, Júlia. Na primeira bolinha, tu escreve não, Helena. E na segunda bolinha, tu vai escrever os dois números que a Isis falou. Sete mil cento e quarenta e dois e sete mil trezentos e quarenta e um. Pode falar, Júlia. Com algarismos? Com algarismos, isso mesmo. Ah, tá. Pessoal, a última eu vou deixar cada um fazer a sua. Ele é pessoal e eu vou escolher dois alunos pra me responderem, tá? Pode falar, Valentina. Tu quer responder a última bolinha? Ô, Piaf, eu também posso responder? Eu já terminei. Tá, só um pouquinho. Ô, Valentina, tu quer responder a última bolinha? Aham. Só um pouquinho, tá bom? Então, escolha um dos números que sobraram. Então, ali, sobraram dois números. Vocês vão escolher um deles pra inventar uma última dica, tá bom? Pra que esse número que vocês escolheram seja realmente o correto escolhido a partir da última dica que vocês fizeram, ok? Então, a Valentina, ela já fez uma dica. Enquanto ela vai falar, vocês podem fazer aí no caderno de vocês, na apostila. Pode falar, Valentina. Eu escolhi o número 7.142. E a pista que eu botei aqui. Na ordem da centena, o número é 1. Sim. Muito bem. Ótimo. Felipe, pode falar. Ô, prof, era bem isso que eu tava escrevendo. Eu também tava. Ah, o Felipe é igual? Vamos ver se a da Manu é diferente, então. Não, prof, mas eu escrevi diferente. Tá, fala então. Eu falei, bom, é assim. Tem o algarismo 1 na ordem da centena. É um pouquinho diferente. Eu peguei a resposta aqui, a última resposta. E só trocou. Só que daí eu troquei o 4. E a dezena pela centena. Isso mesmo. Vamos ouvir a Manu, então. Pode falar, Manu. Ô, prof, eu escolhi o número 7.141. E eu ia botar por causa que na ordem da centena é o número 3. Só muda porque o da Valen é 1. 1, não tem problema. Pode escrever, tá bom? Terceiro ano e vocês podem escolher outras dicas. Ou se quiser repetir a do amigo, não tem problema. Pode falar, Cauã. Prof, eu posso falar minha resposta? Pode. O Cauã falando a resposta dele, a gente passa pra página 14, ok? Pode falar, Cauã. Minha resposta, eu escolhi o 7.341. Onde eu fiz dica, na ordem da unidade, tem o número 1. Muito bem. O Piof, só tem 4 opções, né? Se você escolher um número, só tem duas. Se você escolher outro número, também só tem duas. Porque ali as outras dicas, ele já for eliminando os outros, né? Então, sobra menos possibilidades. Mas tem algumas ainda, tá? Pessoal, pra gente não se estender muito por conta da aula, de inglês e educação. Prof. Oi? Se é o banheiro? Não precisa avisar, tá bom? Júlia, pode ir lá. Ô, prof. Oi? Espera um pouquinho que eu tô ainda fazendo a terceira bolinha da... Tá. Pessoal, enquanto o André finaliza ali a página 13, eu vou pedir então pra que vocês passem pra página 14 e vão lendo com os olhos, ok? Pro André poder finalizar. Já pode ir respondendo, prof? Pode, pode sim. Prof, pode me falar uma dica boa? Rafa, os amigos já falaram algumas. Qual o número que tu escolheu? Ah, tu fechou o teu áudio, mano. Abre o teu áudio e fala pra prof, qual o número que tu escolheu? 7.341. Tá. Então, tu pode colocar lá. Na ordem das centenas, o algarismo é o 3. Ou, na ordem da unidade, o algarismo é o 1. Tá bom, Rafa? Pronto. E? Na ordem da unidade, eu fiz exatamente esse. Ótimo, Théo. Muito bem. Galerinha, então vamos lá. Enquanto o Rafa e o André finalizam a página 13, a professora vai fazer a leitura bem devagar da sessão Lápis na Mão na página 13. Pronto. Já acabei, prof. Ótimo. Vamos lá. Vou ler bem devagar enquanto o Rafa finaliza. Tá bom? O Luciano, ele coleciona gibis desde criança. Hoje, ele já tem 30 anos de idade. E também 4.754 gibis em sua coleção. Terceiro ano. Marque o X nas informações verdadeiras. Então, olha só. Terminei, prof. Só no que está correto, ok? Rafa, então acompanha lá a página 14, ok? A prof vai ler as informações e você vai fazer um X na opção correta. Vamos lá. Tem três opções ali. A coleção do Luciano tem mais do que 4.500 gibis? Sim ou não? Sim, né? Sim. Sim. Ele tem 4.754. Então, ele tem mais que 4.500. Então, faz um X na primeira opção da número 1, página 14. Segunda opção. Não, se ele conseguir mais um gibi, ele vai ficar com 4.753? Não. 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 Se ele conseguir mais um, vai aumentar e não diminuir essa quantidade total, né? Então, a segunda opção está incorreta. Não é para fazer X na segunda opção da número 1, página 14. Agora, nós vamos para a última opção da número 1. Se ele der um gibi de presente para alguém, ele ficará com 4.753? Sim. Se ele der para alguém, ele vai estar retirando da coleção dele. Então, vai diminuir a quantidade. A primeira e a última opção da número 1 estão corretas, ok? Para a número 2 agora, galera. No ano de 2018, o paranaense João Batista Marim, ele tinha 5.321 objetos da coleção de Tex Wheeler, um personagem do Velho Oeste de uma série de revistas. Terceiro ano. Olha só, atenção na ortografia correta. Escreva com palavras a quantidade de itens que o João tinha em sua coleção. Já contei. Agora. Terceiro ano, ele tinha em sua coleção. André, fecha a tela. Eu estou tentando falar isso. André, a bola vai acabar daqui a um minuto. Sim. Acabando, aguardem que a prof envia outro link, tá? Pessoal, terceiro ano. Qual é a quantidade de itens que o João tinha na coleção? Alguém responde para a professora, por gentileza? 5.321. Isso mesmo. E agora, esse na letra A da número 2 tem que escrever com palavras, André. Atenção, André. Escreve lá com palavras na letra A, letra maiúscula. 5.321. Escrevam com palavras. Pode falar aqui. Eu posso ir fazendo assim, eu me adianto um pouco e depois faço a correção. Posso? Pode. Esse ano vai cair, tá? A Helena vai falar, se cair, tu volta depois na próxima aula. Eu também ia dar pra lá. Eu não tava conseguindo ligar o meu áudio aí, eu não entendi a página. Eu não tava conseguindo perguntar. Página 14, lá na número 1. Os amigos já responderam que a primeira e a última estão corretas. Prof, pode repetir a A. Qual? A.